Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago um vídeo bem da hora que é a chance de vocês ganharem jogos de graça, o jogo que vocês quiserem, cara, exatamente, tanto PS4 ou Playstation 5. Vou falar pra vocês, mas antes, clica embaixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados, não vocês não recebem os vídeos novos e é o seguinte, é um sorteio, mais um sorteio, um evento de sorteio que estou fazendo aqui no meu canal graças a parceira do canal que é a Cisney Games. Nós já fizemos um sorteio com 3 jogos aí pra galera, pra 3 ganhadores e pude escolher o jogo que queria, os ganhadores, né, já foi sorteado, os caras já receberam os jogos e tudo e agora vai rolar mais um que vocês gostam pra caramba, vocês queriam de novo e agora vai rolar graças a nossa parceira, posso estar proporcionando isso pra vocês, os meus inscritos, tá certo? Vou passar as regras pra vocês, é bem simples, é igual a outra, mas teve muita gente no sorteio anterior que não fez, não repetiu as regras certo e teve até um ganhador que ainda inclusive não tinha seguido as regras, mas a gente deu o jogo mesmo assim, né, porque não depende só de mim e também da Cisney Games, tá bom? Que é o seguinte, dessa vez são 5 jogos, cara, não vai ser 3 não, vai ser 5 jogos sorteados, os 5 ganhadores vão poder escolher o jogo que quiser. Ah, eu quero um The Last of Us Part 2, é seu. Ah, eu quero o jogo que você quiser no site, você pode escolher, tá ligado? Mas antes de tudo, estou mostrando pra vocês o site da Cisney Games, vende jogos em mídia digital, com custo-benefício muito bom, tem pra Playstation 4, Playstation 5. O interessante é que quando você vai comprar um jogo, você tem a opção de escolher conta primária, secundária e conta VIP, a conta primária você pode jogar na sua conta, conquistar os troféus na sua conta, tudinho, a secundária você pode jogar só no perfil que eles te enviam do jogo, né, e a VIP não é compartilhada com ninguém, a primária e a secundária é compartilhada, mas a VIP é só sua, tá? Então tem os 3 preços e você pode estar escolhendo de acordo com o seu orçamento, o que você pode gastar. E isso que é interessante, tem muito jogo aí pra vocês aí estarem escolhendo, tá bom? Um site aí incrível, tá bom? E agora falando do sorteio, como é que faz pra participar? É bem simples, vocês vão estar vendo esta imagem, né, que vocês estão vendo, essa imagem vai estar postada lá no feed do Instagram da Cisney Games. Vocês vão entrar, vão curtir esse post, vão marcar um amigo, né, vocês podem marcar quantas vezes quiser pessoas, mas não pode marcar perfil fake e também nem famoso, tá bom? E é muito importante, além de curtir o post, vocês tem que seguir a Cisney Games no Instagram e também eu no Instagram. Tem que seguir eu também no Instagram, vai estar como regra, tá bom? Então você me segue no Instagram, segue a Cisney Games, curte o post e marca um amigo, tá bom? Assim você já vai estar participando do sorteio, que vai ser no próximo domingo que a gente vai estar sorteando esses 5 jogos, tá? E falando como vai ser, o primeiro ganhador vai receber uma conta primária, um jogo, tá? E os outros 4 jogadores vão receber contas secundárias, tá bom? E cada um que ganhar, pode escolher o jogo que quiser, tá bom? Qualquer jogo, beleza? Então o sorteio funciona assim, bem simples, então já corre aqui na descrição, já está aí o link para vocês entrarem no Instagram da Cisney Games, seguir lá na Cisney Games, seguir a Cisney Games no Instagram, o post, marca um amigo, me seguir no Instagram e você já está participando, beleza? A regra é simples, galera. E o vídeo foi esse, então, passando para vocês mais essa oportunidade de vocês estarem ganhando o jogo de graça, inclusive o que vocês quiserem, o que é muito da hora. Então corre, participe, não fique de fora. Você que não ganhou no outro sorteio, pode ser que você ganhe agora nesse sorteio. Então vai e participe, beleza? Então o vídeo foi esse, então. Muito obrigado a todos que assistiram, clica no gostei, comenta e até o próximo vídeo. Eita trovão! Valeu, falou e fui!